Olá galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Marcos do canal Aquarista Céu, já sabe, se inscreve, dá uma força aí pra nós, porque aqui só tem vídeo top, vídeo de qualidade, beleza? E galera, hoje eu vou fazer um vídeo bastante legal, né? É, vocês sabem qual é a diferença de ser caranguejo? Não sei. Vamos lá, sem enrolação, o siri, pessoal, ele é um animal que carnívoro, tá? Vamos falar da primeira diferença logo, já que eu já disse, né? Alimentação, ele é um animal carnívoro, beleza? Já os caranguejos, eles tendem a ser onívoro, beleza? Eles vão com tendência aos bívoros, tá certo? Os caranguejos não são animais predadores, você, quando você olha pra pinça dos dois, olha a diferença aí, ó, tá vendo? Quando você olha pra pinça dos dois, você percebe que a do siri é um animal que tem uma pinça assim, ó, mas pra predar, pra pegar peixes ou pegar molusco, pra que eles não escape, beleza? O caranguejo você percebe que ele tem uma pinça assim, ó, mais gordinha, né? Ou seja, uma pinça pra pegar planta, tá certo? Que não é... e pra se defender também, lógico, né? Você não vai querer levar uma pinçada de um caranguejo. A outra grande diferença, pessoal, é as últimas patas deles, olha a pata do siri, ó É um animal que tem as patas adaptadas para o nado, né? Vou deixar um vídeo assim pra você ver aí E é um animal que é muito mais agressivo do que o caranguejo, beleza? Você já pegou o siri e já sabe, né? Que ele é um animal muito agressivo Já o caranguejo, ele tem as patas normais, beleza? Que eles são animais semi-aquáticos Ou existem algumas espécies que são aquáticas também, tá? Mas em geral, eles não nadam, eles só caminham, beleza? E a última grande diferença É... O fato do siri ser mais achatadinho, assim, né? Esmagado, parece até um... Sanduíche, beleza? É um animal muito diferente do caranguejo Já o caranguejo, ele é mais rendodinho, assim, né? Ele é mais, vamos dizer assim, gordinho Mais preenchido pra vocês entenderem, beleza? Então é isso aí, pessoal Não tem mistério Videozinho rápido, né? Rápido e definitivo Espero que vocês tenham gostado Dá uma força pra nós, se inscreve E é isso aí, galera Valeu, fui!